Mais um ano, a Thaí fingindo que tá trabalhando. É bom fingir, fora com você. Mano, você não tá ligado no tamanho do painel, ali embaixo não dá pra ver, vem cá ver aqui. Olha isso, irmão. O bagulho é grande demais. E esse aqui, mano, é o maior palco, o terceiro maior palco da América Latina. Tem 14 metros por 16, de casa fechada, tá ligado? Gigante. Tênis de um real. Aí aqui vai ficar tudo vermelho, amarelo, vai ficar umas bagunças. Aí fica aqui, ó. Atenção, tênis de um real. Olha lá. Atenção. Tênis de um real. Esse aqui que me fez essas artes todas, mano. Foi o Frodo. Não é que fica demais, cê é louco. Tava com a gente na primeira, tava na segunda e vai estar eternamente. Tô com a gente, já acabou. Esse é o cara, esse é o que eu tava falando. Esse é o monstro. Esse é o cara, esse é o cara. E tudo isso aqui que cês tão vendo que é bonito pra caralho, foi esse cara que fez, entendeu? Não, tá foda, tá foda. É outro, é outro, velho. Outro, velho. Ele é um evento do caralho, mano. Tô subindo essa porra, viagem. Cê é louco. Aí, ó. Miguel. Foi no for sale. Entendeu? É. Eu acho que a galera vai curtir geral. Vai curtir em real, mano. Não, acho que não fica, cê não, não fica demais. E tamanho? Não. Irado, tudo irado. Telão irado, tá tudo irado. Que tamanho telão, mano. Aí, tipo, quem achar os ursinhos sabe aqui. Aí, cada ursinho vai ter um QR Code. Só um vai tá, tipo, você pode comprar o tênis por um real. Muito foda. Isso aqui é o quiz, ó. Vai com a bichigona aqui, vão ter duas pessoas aqui em cima. Fazer várias perguntas, tá ligado? Conforme vai acertando, passa pro outro, passa pro outro. Na mão de quem estourar, perde, o outro ganha e vai ganhar vários prêmios. Aí, ó. Melhor outfit. Já é óbvio, né? As pessoas vão subir e ganha quem for mais aplaudido. Olha, esse art tá muito bonito. Vai aparecer o moleque de lado. Olha aí. Olha lá. Cara, é... Tô na dúvida, sabia? Ou é o Supreme. Ou é o Biohack. Acho que é um dos dois. E agora a tia chegou aqui, negoça. Ela tá me dando bronca, gente. Mostra lá agora, vem aqui, mostra. Ó, tá dando bronca. Focada aí, ó. A família chega e já começa a colocar a ordem no barraco. Tia, sumiu. É que a luz de lá não pega tão forte por causa da distância também. Não pega tão destaque. Não tá. É isso aí? Teste de som. Tá pronto. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Cara, assim, o ano passado já foi bizarramente incrível, né? É... O calor das pessoas é o que me pega aqui no For Sale. Então, é o que eu tô esperando, mano. As pessoas virem aqui, ficarem felizes, conseguirem comprar as paradas e ficarem felizes pra cacete. Pra mim, conseguindo sair, eu já tô feliz pra cacete. Porque preço tem, né? Preço tem, não fala aí. Com certeza. Isso tem. Você viu ali os pecinhos, o bagulho tá ficando louco, hein? Certo, hein? Valeu a pena. Agora, aguardo o próximo, né? É o jeito. Tudo bem, rapaziada? Meu nome é Murilo. Sou lá da zona norte do Tucuruvi. Ó, meu nome é Jorge. Eu moro aqui em Pinituba, 10 segmentos daqui. Chegamos a R$3,15, R$3,10. Mano, meu nome é Leonardo. Eu sou o dia Francisco Morato. Segunda vez que eu tô aqui novamente. Acho que apareci no outro vídeo, né? Aí, ó. Três ali que tá... Vai ser meio difícil, mas tô na expectativa, né? O April, Chicago e o The Super Poderosa, né? Vamos ver se a gente consegue. Kit do For Sale. Tudo tá aqui, ó. Foi tudo do For Sale. Mano, não tem explicação. Aqui é uma... São oportunidades pra todos. No passado, eu fui o segundo da fila. Aí, peguei isso aqui, né, vó? Então, valeu muito a pena. Quem puder vindo, perde oportunidade, não. E é eu, a esposa, o filho e a marinha. Meu filho me convenceu a ver. Hora de fazer brincadeiras. A gente vai fazer o tênis de um real, quiz, outfit e qual o seu talento? Vamos lá se divertir, bora. A gente vai fazer o tênis de um real, tênis de um real, tênis de um real, tênis de um real, tênis de um real. Aceitou. Não, acho. Vamos, vamos. Vamos, chapéu! Ando de multiplicação da Nike. 1927, hein? Vem! Quando a gente oportun temはRI tuh ởinóbitos? Mais. Quando a gente decide. Mais! Quando a gente decide. Mais. Não vai! Não vai! Não, não vai! Não! Gostou? Pô, legal. Cara, muito obrigado por tudo. Na verdade, você fez isso aqui ficar bonito pra cacete, sai louco. Tem uma coisa que eu preciso contar pra vocês. Agora que abaixou um pouco, eu tô, mano, assim, tipo, passando mal. Durante essa noite aqui eu comecei a ficar meio estranho, tá ligado? Mas eu achei que era por causa da adrenalina e tal. Ainda pode ser que seja, na verdade. Eu agora tô com febre, mano. Tô, tipo, passando mal, legal, tá ligado? Eu não sei se agora, tipo, todo mundo tá com dengue se eu peguei dengue ou não. Ou se, tipo, é só o, sei lá, o estresse, a emoção, não sei. Mas eu tô com dor, dengue e febre aqui mesmo. Bora lá? E aí Eu vou lá pra cá todo mundo? Eu sei que tem valeria também, tá? É mentira, eu sei fazer umas rimas, tá ligado? Tá pra vocês. Então tá hora. Arrima, arruma um metro. Graças a Arrima foi mantendo conhecimento. Por isso que me arruma, nunca é, porque tá de tempo. Eu peço que eu desconto vai ser 100 e 100. Eu peço a Arrima aqui em cima, eu tô fundo. E o que que dá pra mim vai ganhar mais desconto. Então presta atenção. Eu me apresentei mais o seu trabalho em satisfação. Desconto pra vocês. Eu não posso dar não, mas eu desconto vocês ganhem lá na conta do padrão. Eu tenho a dor no corpo já é de 2 a 1 já, né? A dor no corpo já é de 2 a 1 já, né? A dor no corpo já é de 3,0 já não, também é de 31. Mas daí já é de 7 a 1 já, então eu quero fazer esse. Eu peço a 6. Eu peço a 2 a 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Tá acontecendo, o carbo está com pressão alta Porque está nervoso Provavelmente com estresse Uma semana bem corrida, meses né Tá sendo bem corrido, mas a semana foi bem mais tenso Então ele está assim E aí ele está tentando de toda forma Recuperar energia para voltar para lá E fazer as brincadeiras Enfim, falar com os convidados E falar com a galera Então é isso Eu agora vou preparar as brincadeiras do palco Porque já já Quando o homem levantar Tem mais brincadeiras E bora lá A gente está aqui Na produção de tudo Para vocês verem o que está rolando Exatamente Eu consegui até um massagista agora A gente super direta Fica bem, olha a cara feia Olha lá Está todo sentimental Mas é importante É isso mesmo Quando a gente faz o que a gente gosta Não tem prêmio maior do que você ver as coisas acontecendo E não só você ganhando Todo mundo ganhando Participando Movimentando a cena Todo mundo curtiu Olha aí Tem um banquinho para você Eu já vou sair lá Ele vai subir no palco Boa E esse tênis aí Olha lá Olha lá Olha lá Pega só E ele vai subir Ray Vale E ele vai subir no palco E ele vai ficar Olha lá E ele vai vir Vai subir no palco E ele vai ir Não entrar Vai subir no palco E ele vai subir avenues E ele vai subir ao baixo E vocêvania forecastá Ele vai subir noług Salve família, satisfação de participar mais uma vez do evento do Caio The Beach For Sale, pra gente é muito bacana, não só pra divulgar a marca, mas pra estar interagindo com a galera, foi bacana demais, valeu. Rapaziada, Rafael da Merck aqui, estamos no For Sale, da hora demais o evento, colomou a galera, foi ótimo pra nós em questão de venda, vamos pra cima, é nóis, tá ligado. Tudo bem, eu sou da Harst, me chamo Thales, aqui a gente está no fim de feira, vocês podem ver que esgotou completamente, a exposição do evento é muito boa, sem palavras pra dizer que na qualidade do evento, show de bola. A experiência da For Sale foi uma experiência incrível, e esse feeling aí que traz pra gente, esse contato que fiz com as pessoas também, que a gente não tinha tanto na marca em relação a isso. A gente participou da For Sale nessa edição pela primeira vez e o resultado foi muito bacana, a gente conseguiu trazer coisas novas, coisas antigas, coleções passadas e o pessoal aproveitou muito. Feira acabou, agora o bicho está pegando aqui, mas foi muito bom, ano que vem a gente está de volta. Família, uma experiência incrível todas as vezes, a troca que a gente consegue ter com a galera e a chance de poder oferecer um acesso por um preço bacana pra uma galera que gosta do que a gente está vendendo e desapegar das nossas peças, é um ganha-ganha, é bom pra todo mundo, tem que colar na próxima. Muito gratificante estar aqui na feira pela segunda vez, vem se superando a cada ano, esse ano foi incrível. A gente fez a camiseta mestre do evento junto com o David, que ficou incrível. Então pra mim foi muito, muito, muito gratificante real, a gente bateu a nossa meta de vendas aqui na feira e é isso, né, cada ano se superando mais ainda. Fala galera, a experiência de mais um stand, de mais uma for sale, foi sensacional, simplesmente maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que colou e valeu Caio pelo convite. Tamo junto, valeu, até a próxima, tchau! Segundo evento que a The Protect participa, muito boa a experiência, melhorou esse ano, o espaço maior, a galera mais à vontade, muito boas vendas, sempre prestigiando o nosso público e agradecer a todos vocês aí pela parceria. Então família, tamo muito satisfeito de estar aqui no for sale do The Vict, no stand da Kicks. O evento foi surreal, tipo, várias ativações, o The Vict está de parabéns, é o primeiro que a gente participa, pode ter certeza, que é o primeiro de muitos. Estamos muito felizes, satisfeitos, grande salve pra todo mundo, é nóis! Foi muito bom participar do for sale, eu acho que a galera pode conhecer um pouco mais a The Revit, é uma marca que está crescendo agora, muita galera, muita gente abraçando e eu espero que quem ainda não conheceu, corra lá no Instagram, vá conhecer a The Revit, e é isso! Cara, foi muito importante, eu acho que pelo fato de eu ser uma das poucas mulheres no mercado, então eu acho que estar aqui num evento é muito importante, assim, com grandes nomes, então eu fiquei muito feliz! Pô, foi muito bom participar do for sale, vendi demais, e principalmente, trombei a galera, troquei ideia, tirei foto, conversei, isso é a parte mais legal de tudo, poder encontrar quem veio aqui pra comprar, mas também pra trocar uma ideia, isso é a parte mais legal de tudo, então valeu muito a pena, com certeza estarei no próximo. Foi um prazer imenso estar participando do for sale do The Vict esse ano, foi ainda melhor do que do ano passado, as vendas foram maravilhosas, e ver tanta gente usando aqui, design aqui em São Paulo, isso é muito bom pra gente, espero que no ano que vem a gente esteja junto novamente, e ainda, ainda melhor! E essa aqui, tem uma escala de um palmo, eu acho que é muito louco, galera! Eu acho que vai ter tudo, cada cantinho que vocês têm aqui, cada coisa, cada nome, cada tempo, cada coisa, é isso, a pista, é gente vai ter a receita desse drama, a gente tem chave, a gente tem muita coisa, porque essa gente tem que faça um parinho, faça uma vida de cação, pra que vocês voltem, sempre com essa energia, toda vez que vocês virem na situação deles, então, eu vou fazer o presidente, não, eu quero que vocês virem, estamos de sal, vai fazer uma coisa na porta, é mesmo, cada coisa, eu vou juntar a frente, valeu, valeu, valeu! 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 finalizamos por aqui, inclusive, cuidado aí com o pesado, o bagulho, tá louco, cara da desmontagem, vida real, cara, o evento foi surreal, superou minhas expectativas, de carinho, de público, de venda, conversando com o pessoal, e foi sensacional, eu praticamente falei com todas as pessoas que estavam aqui, tira foto, e conversa, então, eu sinto essa energia dessa galera, tá ligado? e o apoio das marcas, e o apoio dos seguidores, fazem isso aqui acontecer, e foi mágico, mais uma vez, a gente conseguiu superar a expectativa do Force Air 1, e transformar ele no 2, melhor e maior, então, esperem o Force Air 3, certo? Tamo junto, agradeço por ter ficado até aqui, obrigado a equipe, obrigado também, ó, aos patrocinadores, o Froder, e a ON também, e fez todo, mano, a ON, fez toda a impressão, disso aqui, que vocês estão vendo, todo o material, gráfico aí, foi a ON que imprimiu, e foram impecáveis, precisar desse trabalho, chama, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo, o David é nóis, falou!